Eu sou a origem de todas as vidas, Também sou o clima de cada estação, A fonte das águas na terra pentida, E a larva de fogo que sai do vulcão, Por isso minha forma é indefinida, Mas só não me vi e não quero enxergar, Eu sou a origem de todas as vidas, Sou terra, sou fogo, sou água e sou ar, Há quem diga que eu sou o Deus escondido, Mas até o invisível, visível e choro, Nos quatro anelitos eu sou o princípio, Arquiteto do mundo, engenheiro do amor, É provável até que você se esqueça, E muitas vezes já me encontrou, Mas o mundo inteiro é a maior certeza, Que antes de tudo o primeiro eu sou. Música 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 Mas até o invisível, invisível estou, Os quatro anelitos eu sou o princípio, Arquiteto do mundo, engenheiro do amor, É provável até que você se esqueça, Música 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 Música